Encostado no cangote O asfalto em disparada pisoteia a sola dos meus sapatos As calçadas atropelam o caminhar Não há semáforo, não paro O minuto, encostado no cangote Empurra para frente a mim e muita gente O relógio pulsa, pulsa, pulsa nas veias A vagareza do metrô não mais me sacia Acumulo na bolsa das vísceras Insônia, diazepam, amores relâmpagos Sintonizados no mesmo agora Faço xixi e leio jornal e falo ao celular Meu companheiro, o estresse O amanhã me aborrece Sou o século XXI Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recurso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência Era um cidadão comum Como esses que se vê na rua Dizia sempre sim Aos seus senhores infalíveis Pois é, tendo dinheiro Não há coisas impossíveis Era feito aquela gente honesta, boa e comovida E tem no fim da tarde A sensação da missão cumprida Que a terra lhe seja leve E tem no fim da tarde Quindins do meu querer Cadim de Campucá Se o dom do adeus é doer Torre de braço e deitar Sabe meu alfininho Coquinho de dendê Ô pra que cheira mubi Lá começou a chover É, é lindo O sol nos olhos seus Mas não conheço beleza Maior do que a natureza Em flor dos sertões de Deus Quindins do meu querer Cadim de Campucá Se o dom do adeus é doer Torre de braço e deitar Sabe meu alfininho Coquinho de dendê Vou pra que cheira mubi Lá começou a chover É, é lindo O sol dos olhos seus Mas não conheço beleza Maior do que a natureza Em flor dos sertões de Deus Amor do adeus é doer Torre de braço e deitar